A Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, divulgou o protocolo para o reinício das competições no país. O presidente da entidade falou com exclusividade com Bahia Motor. Olha só! A Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, divulgou nota oficial para lançar um plano estratégico de retorno às atividades automobilísticas que estão paradas desde o início da quarentena no Brasil. O trabalho, que contou com a participação das comissões, promotores e federações em sua confecção, vai servir como guia de boas práticas de saúde para a retomada das provas nas mais diferentes categorias de nosso esporte em um cenário de pandemia do Covid-19. Segundo o documento divulgado pela CBA, a volta das corridas só deverá acontecer com a permissão das autoridades governamentais e seguindo fielmente as suas instruções e determinações. Com a supervisão da Comissão Médica da CBA, comandada pelo Dr. Dino Altman, o plano consiste em uma compilação de recomendações para todos aqueles que exercem atividades dentro de uma prova automobilística, de sinalizadores a chefes de equipe, levando-se em conta as particularidades do nosso universo. O presidente da entidade, Valdina Bernardes, da DAE, falou com exclusividade para o programa Bahia Motor, destacando que esse plano está sendo utilizado por outras confederações e até fora do Brasil. Olá, amigos do Bahia Motor. Olá, Selma. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Pois é, estamos passando por um momento único, um momento difícil, uma pandemia mundial que fez com que o mundo parasse. Não diferentemente, as nossas atividades automobilísticas também pararam. Criamos um comitê de crise por volta do dia 13 de março, onde começamos a tratar essa situação aqui no Brasil. Saímos com a normativa de bloqueio, porque se fazia necessário naquele momento, e, posteriormente, saímos com a liberação para que as federações pudessem tratar com seus estados essa situação. Entendemos que o país tem uma dimensão continental, então essa discussão não pode ser polarizada, ela tem que ser tratada de forma pontual. Óbvio que a gente depende das liberações dos poderes públicos. É difícil cravar quando vamos voltar, mas podemos dizer como vamos voltar. Por isso, saímos com normativas, com protocolos para que sirva de base para os clubes, para as federações e para todas as competições. Tivemos a grata surpresa de saber que esse protocolo, inclusive, está sendo usado por outras confederações, até fora do país. Estamos na torcida, queremos voltar o quanto antes, porém de forma responsável. Um abraço para todos vocês. A entidade entende que, com essa base de sugestões e indicações, aliadas ao compromisso, cuidado e responsabilidade de todos os agentes de nosso esporte, estaremos aptos para o retornar às pistas tão logo haja liberação por parte das autoridades competentes.